A temperatura é um fator que influencia um sistema em equilíbrio. Antes de falarmos do efeito da temperatura no equilíbrio químico, convém rever que uma reação exotérmica é uma reação cuja entalpia é menor do que zero e uma reação endotérmica é uma reação onde a sua entalpia é maior do que zero. No exemplo que aqui temos de produção de amoníaca, esta reação é uma reação exotérmica em que o CΔH, ou seja, a sua variação de entalpia, é menor do que zero. Se a reação é exotérmica no sentido direto, ela será endotérmica no sentido inverso. Uma reação exotérmica é aquela em que a temperatura aumenta quando a reação direta é favorecida. E numa reação endotérmica, a temperatura diminui quando a reação direta é favorecida. Se um sistema for sujeito a uma variação da temperatura, tenderá a contrariar essa perturbação. Assim, um aumento da temperatura de um sistema em equilíbrio conduz a um aumento de energia e o sistema irá evoluir no sentido de contrariar esta alteração, que é o sentido da diminuição dessa energia, ou seja, terá de evoluir no sentido da reação endotérmica. Assim, um aumento da temperatura irá favorecer a reação no sentido endotérmico. Da mesma forma, uma diminuição da temperatura do sistema leva a que este evolua no sentido da reação exotérmica. Portanto, se existir uma diminuição da temperatura provocada ao sistema, irá ser favorecida a reação exotérmica. Temos agora aqui o exemplo de uma reação exotérmica, que é a produção do amoníaco, em que a entalpia ΔH é menor do que zero. Então, esta reação é exotérmica no sentido direto e endotérmica no sentido inverso. Assim, um aumento da temperatura leva a que o sistema evolua no sentido endotérmico, que neste caso será o sentido inverso, com consequente diminuição da produção de amoníaco. Assim, neste caso, o aumento da temperatura irá fazer com que o sistema evolua no sentido inverso, que é o sentido endotérmico. Por outro lado, a diminuição da temperatura leva a que este sistema evolua no sentido exotérmico, ou seja, no sentido direto, com um consequente aumento da produção de amoníaco. Portanto, aqui a diminuição da temperatura irá fazer com que este sistema evolua no sentido direto, ou seja, no sentido exotérmico. Temos aqui mais um sistema em equilíbrio químico. Esta reação é uma reação endotérmica no sentido direto, uma vez que a entalpia ΔH, a variação da entalpia ΔH, é maior do que zero. Logo, a reação será exotérmica no sentido inverso. Assim, se existir um aumento da temperatura, ela irá favorecer a reação endotérmica, que neste caso é o sentido direto. Assim, um aumento da temperatura irá favorecer a reação no sentido direto. Por outro lado, a diminuição da temperatura neste caso, irá fazer com que o sistema evolua no sentido inverso, uma vez que a diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica, sendo que a diminuição da temperatura favorece este sistema no sentido inverso. Espero que tenhas compreendido. Continuação e um bom trabalho! Cheio legal! Cheio legal! Música Obrigado.